Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, o vídeo de hoje é um pouco diferente Na semana passada, eu criei uma votação para vocês escolherem os melhores casais de skins que tem no Fortnite Battle Royale Ou seja, versão masculina e feminina que fazem parte do mesmo conjunto Só que nessa votação, eu coloquei algumas skins que não fazem parte do mesmo conjunto Mas eu considero um casal também, tá ligado? Por exemplo, a skin da Lince e o Miausco não são do mesmo conjunto Mas todo mundo sabe que elas são um casal, ou seja, eu coloquei algumas skins que são bem parecidas Mesmo que não fazem parte do mesmo conjunto de itens E se você tiver alguma ideia de uma próxima votação que eu possa trazer no canal Fique à vontade para deixar nos comentários, com certeza você vai me ajudar bastante Mas enfim, sem mais rolação, vou então começar falando do casal menos votado por vocês Que foi o casal do conjunto Chris Siles Creel, acho que é assim que se fala Que teve apenas 62 votos E eu vou comentar todo o conjunto dos casais em inglês Já que eu estou tirando as informações de um site em inglês também, tá? O conjunto Third Eye também teve poucos votos, apenas 70 O conjunto Moonbone, 92 votos Overclocked, 101 votos Stormfusion, 105 votos Tree Striker, 122 Spandex Squad, 126 Artificial Evolved, 133 Support Squadron, 139 Outbreak, 145 Com 151 votos, teve um empate dos conjuntos GarageBand e também Skellywogs Com 154 votos, o conjunto Aviation Age O conjunto Hyper teve 171 votos Outro empate, né? Com 174 votos O conjunto Primal Hunters e também Stormfamiliars Com 177 votos O conjunto Biker Brigade O Divemaster teve 181 votos Solid Steel, 182 O Slam Warrior, 185 Ranger Raccoon, 186 Venture, 187 Deep Sea, 193 Com 205 votos O conjunto Hot Air O Shep Style teve 206 votos Com 208 O conjunto Lout O outro casal do conjunto Aviation Age Teve 217 votos Star and Trips, 226 Aquamarine, 229 Robo Rebels, 233 Open Water, 239 Stealth Syndicate, 242 Oktoberfest, 245 Snow Clan, teve 256 votos Outro empate com 275 votos Aí dos conjuntos Metal Mask e também Winter Wonderland Flower Power teve 280 votos Com 1 votos a mais apenas Teve o conjunto Racer Royale 284 votos O conjunto Wild Frontier Boneyard, 290 votos Tropic Troopers, 292 Destroy Stuffed, 302 Advanced Fortress, 303 Space Explorer, 304 Ouro Boro, 308 Fatal Fielder, 313 Norse, 318 Beacons, 322 Um novo empate com 329 votos Os conjuntos Green Clover e também Neo Crasher O conjunto Criteron teve 341 votos Volume 11, 347 Katatec, 364 Neo Jungle, 375 Fish Food, 385 O conjunto Luxa, 388 votos Um novo empate com 393 votos Aí dos conjuntos Sushi e também Bushido Um também outro empate com exatos 40 votos O conjunto Battle Hider e também Arctic Command Um outro empate também com 402 votos O conjunto Waypoint e Neo Glow O conjunto Ancend Reborn, 405 votos Hard Boiled, 444 Muertos, 454 Counter Attack, 461 votos The Seven, 467 Sun Soldiers, 472 Pizza Pit, 474 Beach Batalha, 501 Overseer, 512 O conjunto Twin Turnitables, 516 votos Com 529 O conjunto Nutcracker Animal Jackets, 552 RPM, 575 Toy Soldier, 592 Immortal Sands, 594 Rascal Patrick, 624 Party Party, 631 O outro casal do conjunto Space Explorers Teve 632 votos Night Coven, 633 Eternal Struggle, 636 Cobra Creel, 654 Bullseye, 687 Vanishing Point, 696 Winter Ski, 723 Stormlight, 761 Fortnite Feather, 781 O casal das skins Oblivion e do Omega Teve 792 votos Do John Wick, 807 votos Calculator Creel, 856 Aí o casal das Aranhas, né 883 votos Jail Bird, 903 Harbinger, 929 votos Ralph Kurt, 938 Brute Squad, 965 Hang Time, 991 E a Erzo Assassino, 998 A partir de agora Eu vou falar no casal de skins, né Que teve mais de mil votos aí pra vocês Ou seja, pelo jeito que a galera gosta demais Olhem só O casal do conjunto Fortnites Teve 1.030 votos Do conjunto Cryptic, 1.058 Green Madison, 1.074 Teve um empate, né Com 1.094 votos Aí dos conjuntos Ice Kingdom Aí, né Do Rei e da Rainha do Gelo E também Sunshine and Rainbows Com 1.145 votos O casal do conjunto Royale Hurts O conjunto Full Moon Teve 1.153 votos Gotham City, 1.157 O Western Wilds, 1.177 Arkane Arts, 1.184 Geroi Gang, 1.190 Aí o casal, né Da Sonho, dessa versão masculina Teve 1.256 votos O conjunto Diabólica, 1.268 votos Aí o casal, né Da Skin de Dinossauro, na versão sombria Teve 1.414 votos O conjunto Pestle Patrol, 1.445 O conjunto Durr Burger, 1.468 votos Agora finalmente entrando no top 10 dessa lista Ou seja, os 10 casais mais bem votados por vocês Na décima colocação Ficou a skin da Renegade Rider Junto com o Lorde da Ferrugem Sim, se vocês não sabiam Essas skins, né É um casal de skin Que faz parte aí do conjunto Storm Scavenger Que teve 1.575 votos Na nona colocação O conjunto Falcon Clan, 1.582 votos Na oitava colocação Black Vector, 1.703 votos Na sétima colocação Aí as skins de Dinossauro, né Na versão padrão Que teve 1.721 votos Na sexta colocação O conjunto da skin do Corvo, tá ligado 1.745 votos Um casal que eu gosto muito E agora entrando no top 5, né Na quinta colocação O conjunto da Lince, né Com o Meowstlo 1.868 votos Eu também gosto demais desse casal Na quarta colocação As skins de Caveira, tá ligado Caveirão e também a sua versão feminina 1.939 votos E agora no pod aqui da lista Na terceira colocação Com a medalha de bronze Com 2.251 votos O conjunto Gingerbread, né As skins de biscoito Que foi muito bem votada por vocês E realmente É um conjunto, né Muito insano Agora na segunda colocação, né Rufem os Tambores Com a medalha de prata Com 3.097 votos Com muitos, muitos votos Aí o conjunto das skins Fortinites Aí no caso A Cavaleira Lubra, né Junto com o Cavaleiro Negro Essas skins, né Eu também sabia que ia ser Muito bem votada por vocês Já que é um casal, né Muito, muito lindo Também gosto bastante E agora na primeira colocação O casal que pelo jeito A galera mais gosta No Fortnite Battle Royale É o casal, né Da skin do Atemporal Junto com a Transcendental Que teve 3.414 votos Esse casal também esperava Que ia ficar no topo da lista Mas eu sinceramente Não achei que ia ficar Tão disparado na primeira posição Quer dizer A primeira e a segunda posição Ficaram bem disparados Dos outros Pelo jeito a galera Gosta demais mesmo Do conjunto do Atemporal Junto com a sua versão feminina De qualquer forma, é claro É um conjunto Que eu acho muito, muito insano Também E eu achei muito legal Muito surpreendente O resultado dessa votação Porque muitas skins Que foram super bem votadas Em votações Que eu já trouxe no canal Não ficaram tão bem colocadas Aqui na votação Dos melhores casais Tipo assim Com exceção do Cavaleiro Negro E o Atemporal Que sempre ficaram no topo da lista E novamente Ficaram nas primeiras colocações Porque tanto o Cavaleiro Negro Como o Atemporal Tem uma versão feminina Muito bonita também Mas outras skins Como por exemplo A Calamidade Que ela tinha ficado Muito bem colocada Na votação Dos melhores skins lendárias Não ficou Numa posição muito boa Aqui na votação Dos melhores casais Já que pelo jeito O pessoal não gosta tanto assim Da sua versão masculina Também com a Ragnarok Uma skin que foi muito bem votada No passado dessa vez Não ficou tão bem colocada Pelo jeito a galera Também não gosta muito Da Valkyrie Por isso de certa forma Eu achei essa votação Bem surpreendente Para a galera Gostar de um casal de skins Realmente as duas skins Tem que ser muito bonitas Já que pelo jeito Se uma skin for bonita E a outra nem tanto assim A galera não gosta tanto Do casal Então para mim Pelo menos essa votação Foi bem diferenciada Bem bacana Para trazer aqui no canal Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando que essa votação Foi baseada somente Na opinião de vocês Então deixe embaixo Nos comentários Se você concorda Com a maior parte Dessa lista aqui ou não Qual conjunto Você acha muito legal Que ficou meio que Embaixo na lista Não teve muitos votos E também se você acha Num conjunto Que teve muitos votos Não tão legal assim Eu quero saber Todas as opiniões de vocês Ok? E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E se você tiver alguma ideia Como falei no início do vídeo De uma próxima votação Que eu possa trazer no canal Fica a vontade Para deixar nos comentários também E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram assistir Os vídeos diferenciados Que eu trago aqui no canal Esses vídeos de lista De votação e tudo mais Para ele deixar nos comentários Quais são os melhores Casais de skins Que tem no Fortnite Battle Royale Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau